Hello Brasil, provador fashion hoje na Coluce com a Adriana Nóbrega, maravilhosa, gêmea. É um prazer estar aqui com você, né amiga? Minha gêmea, que a Adriana tá usando o tamanho P. PP esse, amiga. É o PP? É o PP. E eu tô usando o tamanho M dessa peça, que equivale a um 42, 44, gente. Peças lindas e a gente vai mostrar agora, né Adri? Incrível, então fiquem aí, não percam nada, hein? Exatamente, vem com a gente. Vestido sucesso! Pessoal, gente, esse vestido aqui tá lindo demais. Essa manga especial é uma tendência, então ela é o destaque do vestido. A gente tem esse tecido todo bordado, ele tem duas tonalidades que eu vou mostrar pra vocês. Olha o caimento no corpo, que impecável. Sabe aquela peça pra você ir num jantar, num culto especial, um dia que você quer usar uma peça mais requintada por conta dessa manga? Esse vestido, gente, eu amei. Ele ficou super elegante no corpo e o destaque realmente fica pras mangas, que dão aí todo o charme e elegância pra esse vestido longo, que é forrado também, gente. Olha que peça incrível pra vocês arrasarem aí de Coluce. Coleção reflexos. Do tamanho 14 até o tamanho 54. Esse vestido, gente, ele é simplesmente muito elegante e o destaque dele tá pra manga balonete. Ele vem num Eva Z, que vai abrindo levemente a cintura marcada com o cinto forrado do mesmo tecido, o zíper nas costas, esse tom de nude todo bordado com esse tom laranja mais delicadinho. Olha que elegância essa peça. Um vestido longo, forrado e super estiloso pra vocês. O Fashion Date, que foi sucesso. E, claro, que a Jo fez pra vocês revenderem aí, pras clientes ficarem super chiques. Aqui, gente, um crepe bordado. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Olha que lindo esse bordado com foils dourados. É uma chemise, né, longa, botões frontais funcionais, marias. Tem bolso, cinto, que é uma faixa cinto pra você poder deixar ou dessa maneira, ou fazer um lacinho. Olha o caimento no corpo desse vestido. Forro, tá, de uma qualidade maravilhosa. Eu amo os forros da Jo, sempre falo, porque ele tem um toque bem gostoso no corpo. E vamos combinar, gente, os preços aqui da Coluce são excelentes pra você revender aí na sua cidade. Ela manda pra todo o Brasil e as peças vão do 14 ao 54. E temos ele nesse tom preto também, porém agora, gente, com o branco bordado. Ele fica diferenciado, porque o outro tem colorido e esse é preto e branco. E o preto e branco é um clássico, né? Fica super legal. Olha que lindo, gente. Eu tava falando aqui sobre o caimento das peças da Coluce. Fica perfeito, olha. E não fica sobrando nada. E eu sou menor em cima, né? Olha como ficou lindo no corpo. E a manga dando todo o destaque. Ele é um tecido que ele tem um leve laçando pra te dar conforto. Bem pouquinho. O cinto forrado com o mesmo tecido. E as mangas balonê, gente. Eu amei. Já quero ir pra chamar de meu. Amei. E eu gostei desse preto aqui com o branco. Tá lindo demais. Vamos pra essa tonalidade, gente. Olha que lindo que ficou esse tom. Os botões frontais são funcionais do vestido. Porque é uma chemise. Tem golinha, olha que graça. Bolso. Cintura marcada com faixa. Sinto que agora eu dei meio laço. A manga tem punhos, ó. E bem tranquilinho, tá vendo? Bem soltinho. Olha o caimento, gente. Que peça linda no corpo. Amei. É da nova coleção aqui da Colucci. Vai do 14 até o 54. Vamos falar do vestido Caterine, gente. Esse vestido era um crepe flow. Bem delicado. Acompanha um broche, ó. Removível que você coloca, se você gostar. Eu amei. Achei que ficou super delicado. Manguinha. Cinturinha marcada com o cinto forrado do mesmo tecido. Desce em Marias e ele tem zíper nas costas. Ele tem essa estampa que eu amei. Achei delicada. Tá trazendo esse azul. O baby blue que tá muito em alta, né, gente? Um azul com tonalidades diferenciadas. Um azul mais empoeirado. E tá muito elegante esse vestido também. O amarelo tá muito em alta dentro do Candy Color. Aqui a gente tem, gente, o vestido Caterine no liso, nesse tom de amarelo. Eu trouxe com uma sandália no tom de laranja, fazendo aí uma combinação análoga. Ficou muito bacana pra você ver como você consegue variar aí com opções de sapato, de acessórios também, pra brincar com a cor. Essa cor tá muito em alta e ficou linda nesse vestido que tem Marias. Cinto forrado. Olha que lindo que ficou nas costas. Ela tem zíper e a manga mais sequinha. Demais, né? Não esquecendo que tem esse broche que você pode usar com ou sem. Eu gosto bastante com, acho que fica muito delicado. Risca de giz. Olha que lindo, gente. Num rosê. Esse vestido, ele acompanha um broche que você pode usar ou não. Manguinha tem umas leves pregas que deu toda a diferença. Olha que graça, que caimento maravilhoso. E ele tem também Marias pra dar essa leveza. Do PPP, que é o 14, até o 54. Ou seja, a gente veste todos os tipos de corpos. Esse tamanho 14 veste uma menina moça aí, muito bacana. Porque muita gente procura, né? Então aqui na Coluce você sabe o que você vai encontrar. E você que amou, não mora em São Paulo, não consegue vir no showroom que fica aqui na Vila Maria, fica tranquila. Que manda até aonde você estiver. Manda pelo correio. E te atende aí pra você revender essas peças incríveis da Coluce. Vou deixar o link. É só chamar, porque tem atendimento pelo WhatsApp. E aí Obrigado.